Deputado Zeca Dirceu. É uma tristeza ver o que está acontecendo hoje. É muito triste ver a maneira como o debate está se dando, a ausência de fatos concretos, de resultados que possam ser comemorados. E está evidente, ministro, que não é por falta de dinheiro. Dinheiro tem. Nós estamos vendo aí, dia e noite, casos e casos de desperdício de recurso público. Os generais, a turma das Forças Armadas, cada dia mais tem motivos para sorrir, para comemorar. As notícias e os fatos são evidentes de como o orçamento público, de como o imposto de cada brasileiro e brasileira foi sendo deslocado para interesses que não têm nada a ver com o país que pretende ser uma nação. Mas nem tudo é tristeza. Eu abro os jornais, vejo as pesquisas dos mais diferentes institutos e vejo novamente o ex-presidente Lula liderando em todos os institutos, inclusive muitos ganhando a eleição já no primeiro turno. O presidente Lula, sim, tratou a educação como a grande prioridade do país. Deputado Zeca, eu respeito também a sua legitimidade lá do grande Estado do Paraná, mas a percepção sua pessoal. Não há que falar em corrupção no nosso governo. O governo que a vossa senhoria defendeu é um governo de um ex-presidiário. Então, eu fico muito tranquilo em fazer essa colocação. Não temos nenhum ministro do nosso preso e condenado. Nenhum. E não temos recursos também tão abundantes para a questão da escola, porque no governo que o senhor apoiou, muito dinheiro foi mandado para Cuba, para Venezuela, para África, e nós construímos coisas maravilhosas nesse país, e faltou dinheiro aqui também, sem falar dos desvios de Petrobras e tudo mais. Então, essa discussão política, se a gente for trazer para a discussão política, a gente pode debater. Mas aqui o assunto é, unicamente, é educação. Então, faço isso só porque o senhor que pediu me chamou para esse tipo de discussão. Então, é isso que eu gostaria de registrar, com todo o respeito que tenho, a legitimidade da sua presença aqui nesse parlamento. Muito obrigado.